E aí, futuros gordo, beleza? Eu sou o Beto Cafetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. Antes de começar o vídeo, um recado pra você queira saber sobre o que te seca tudo. É só mandar mensagem que eu tiro todas as dúvidas. E agora, bora com o vídeo. Bom, galera, hoje eu vim falar pra vocês aí como emagrecer as costas. Essa gordura aí que acaba incomodando aí nas laterais, desce até a linha da cintura, né? Vai te incomodando do jeito de emagrecer por completo. Não tem a fórmula mágica pra emagrecer aquele ponto. Porém, fazendo a dieta legal, fazendo um trabalho localizado, você vai ter ótimos resultados. Caso você queira aí um protocolo bacana pra perder peso rápido, dá uma olhada no primeiro link da descrição do vídeo. Na descrição do vídeo eu vou deixar também exercícios pra você focar a sua dorsal e emagrecer ela aí pra deixar ela definida, alinhada, criar massa, tirando essa impressão de pneu, tirando essa gordura que tá te dando esse desconforto nessa região, beleza? Então, olha aí na descrição do vídeo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clique em gostei. Vem aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo e acompanhe os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e meio amadurecimento. Se quiser saber um pouco mais o que eu faço da minha rotina, me acompanha nas redes sociais. E querendo saber sobre o que teca tudo, é só mandar mensagem que eu tiro todas as dúvidas. É isso aí. Até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis. Um abraço.